Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpamo, aqui no Cascalho.cc, e mais do que bom dia, boa tarde, boa noite, um bom, um excelente, um supimpa 2024. É, o vídeo de ano novo, roda a vinheta. É, senhoras e senhores, vídeo de ano novo, hoje, nesse sábado que eu tô gravando aqui, dia 6 já de janeiro, quase, uma semana já de 2024, e a gente, não demora, mas a gente aparece, é verdade, e não teve retrospectiva, não teve, é, ficou meio largado o canal nos últimos dois meses, mas vamos falar a verdade, 2024 promete ser bem interessante, talvez não com a mesma frequência diária que a gente tinha nos vídeos, mas a gente vai continuar colocando experiências e informações relevantes pra vocês, tá bom? E agora eu vou falar rapidinho, mas rapidinho mesmo, sobre os planejamentos pra 2024, né? Enquanto eu vou deixar rodando aí o meu ano esportivo no Strava, é, tá, tem o ano esportivo, resumão, vou deixar passando aí do lado pra vocês, gravação da tela aí do que que foi, foram muitos dias de corrida e de pedal, na verdade eu pedalei mais do que eu corri em termos de quilômetros e de horas, mas por uma pequena diferença, principalmente porque agora tenho, né, a oportunidade da Bike4U tanto de estar utilizando a bicicleta como meio de transporte até lá, e isso vai continuar acontecendo em 2024, como também os pedais de sábado, que devem voltar a acontecer agora no mês de fevereiro, e que eu vou convidar todos vocês de Curitiba e região pra que apareçam na Bike4U pra pedalar comigo e com o resto da galera, tá? Mas agora falando sobre o desenho pra 2024, principalmente no aspecto esportivo, de certeza mesmo é só minha participação em Cambotas, eu já fiz o vídeo falando que eu ia, deixei até algumas imagens da prova e tal, né, nos anos anteriores, então no dia 3 de fevereiro lá estarei alinhando para os 27 quilômetros da meia-botas, que é o nome da prova com essa distância, né, com botas é a maratona, né, que são 40 e pouco mais de 42 quilômetros lá, mas que não é a hora de eu fazer ainda, tô de boa nessa questão de longa distância, assim, isso é uma grande escolha, talvez, agora pra 2024, que é sossegar a periquita nessa questão, eu fiz a maratona, né, cara, o ano passado, Indômiti e Bombinhas, deixar o vídeo no card, deixar aqui embaixo também, se você não assistiu, assista o meu relato sobre Indômiti e Bombinhas, o meu retorno às maratonas depois de 10 anos sem correr essa distância, então eu não tenho mais essa pira, assim, tanta, eu gosto de fazer coisas de longa distância, mas eu gosto de fazer bem preparado e gosto que o processo seja natural, e eu acho que se eu me empolgar nesse ano, com longas distâncias, arrisca espanar o parafuso, sabe, então vamos de boinha, vou fazer esses 27 quilômetros que já vai ser longo o suficiente, já é prova de 5, 6 horas quase, porque tem uma altimetria muito grande, são 27 quilômetros com 1.700 de altimetria, então vai ficar pesado, mas é para se divertir, né, é para curtir, como sempre, e trazer imagens para vocês, estou pensando muito em como é que eu posso formatar uma ideia de colocar cambotas do jeito que eu gostaria de ter feito o Indômiti e Bombinhas e não conseguir fazer, porque a cabeça não estava muito boa para lá, agora minha cabeça está super boa, está tranquilo, me sinto treinado para os 27 quilômetros, diferentemente do que, de como estava me sentindo para os 42 da Indômiti e Bombinhas, onde eu sabia que eu não tinha treino para fazer aquela prova, mas, né, foi na raça. Então, para 2024, o que eu tenho é cambotas, meia botas, tá? Eu tenho uma tendência muito grande de aceitar o convite e estar lá na Mons Ultra Trail, que vai ser entre os dias 14 e 17 de novembro, lá no final do ano, parece distante, mas quando a gente vê, já está aí, né? Então, o Danilo me convidou de novo para estar presente na prova, então acho que é difícil, eu não gosto de recusar convite dos amigos de organização, sabe? Porque eu valorizo muito o trampo desses caras, e se eles fazem esse convite, fazem questão da minha presença lá, eu sinto que eu preciso retribuir isso para eles também, de alguma forma, seja gerando conteúdo, seja pela simples presença. Então, vai ser muito legal, pensando no trail, no esporte em 2024, estar presente nessas duas provas. Cambotas, porque é a abertura da temporada trail, a primeira prova grande, assim, de corrida em trilha no Brasil do ano, né? Onde vai reunir muita gente legal, muita gente não só de elite, mas a galera que tem vontade de fazer a prova, os amadores também, como a gente, né? Vai ser muito legal encontrar essa galera, e de repente até um público novo, fazer novas amizades, né? Já que a prova está fora aqui, das provas que normalmente participam no sul, né? Então vai ser legal encontrar a galera de Minas, Rio e São Paulo, que estão sempre lá. Então, e depois estar presente no encerramento, por assim dizer, né? Que é como a Mons acabou ficando conhecida também, por ser a última prova do ano, assim, de alto nível, onde junta tanto atletas amadores como os atletas de elite para participar de uma prova desafiadora. Então, muito provável que eu esteja também na Mons. E no meio disso aí, tem Paraty e vai o TMB. É, eu tenho o convite da organização para estar lá fazendo a cobertura, de novo, da prova, e tenho um interesse muito grande em correr alguma das instâncias que tem lá. Então, mas para isso eu dependo de grana. E grana é um assunto bastante delicado para 2024, porque além da vida de farra e festa de 2023 que eu ainda tenho que pagar nas parcelas do cartão, tem os planejamentos, né? Tem o planejamento para 2025 e 2026, onde vai me exigir economizar um certo dinheiro para fazer algumas coisas que eu tenho vontade de fazer nos próximos anos. Então, 2024 seria esse ano que eu teria escolhido como para apertar, para competir menos, para viajar menos, para focar no esporte aqui, local, curtir as montanhas, pedalar mais, que eu estou com muita vontade de pedalar. Eu acho que esses últimos dois meses o que me segurou a onda, tanto emocional como fisicamente, foram os pedais longos que foram feitos na Bike Furio, pedais de 3, 4 horas, que eu estava fazendo dois sábados, me ajudou demais, além de um ou outro dos dias de semana, né? E quero continuar aplicando muito isso, principalmente a questão de ir para a Serra do Mar, ali na região do Anhangava, largar a bike, subir, eu já fiz isso algumas vezes, já tem vários vídeos no canal onde eu mostro esse tipo de combinação de atividade, né? Vai lá, 30 quilômetros de bike, faz a montanha lá, 10 km, volta mais 30, pedalando de boa. Então, quero trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês, que a proposta, nossa, minha e da parte aqui no canal é essa, né? Trazer experiências, trazer um pouco de conhecimento técnico sobre equipamentos, né? Coisa que talvez para 2024 não role tanto porque a gente não está comprando nada, né? Se você não está comprando, como é que eu vou falar? Eu não recebo as paradas de graça da galera. Então, tenho que comprar os equipamentos e falar deles. Pode nem que seja um óculos desse aqui, alguma coisa assim, mas se eu achar que é interessante, a gente vai colocar aqui para vocês em 2024 no nosso canal. esportivamente falando, é isso aí. Nos próximos dois vídeos eu vou mostrar um pouquinho do rolê de miniférias que eu e a Pathy tivemos. Primeiro, passando três dias na Ilha do Mel, onde eu tive a oportunidade de correr em trilha, a Pathy também correu um trecho comigo e escalou também por lá, né? Apesar que a gente não filmou muito essa parte da escalada, mas tem uma outra imagem para deixar para vocês e eu posso falar um pouquinho sobre essa viagem também em breve. E também o rolê de bike que eu e a Pathy fizemos até Morretes, são 70 e poucos quilômetros de bike até lá, a gente dormiu uma noite lá no camping, uma cabana, uma parada muito legal que é um vídeo que vai rolar que a gente tem algumas imagens desse pedal e do final de semana porque era ano novo, era uma sexta e um sábado que nós ficamos lá, botamos uma bike no busão para voltar e a gente conta um pouco disso aí com calma no próximo vídeo. Beleza? É isso aí, 2024 já começou e eu quero saber de vocês o que vocês estão pensando de bom para 2024, que vocês sigam firmes, não desistam jamais, às vezes a gente pode tombar um pouquinho o barco, mas a gente coloca ele no lugar, tira a água e segue remando porque não vamos parar jamais de entregar conteúdo para vocês aqui, tá bom? Desde 2016 aqui entregando conteúdo falando de corrida, trilha, grava, bike, entre os ações mais. Forte abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui, tchau. Vamos lá.